Doce Morena Doce Morena Mulher gostosa que tem manga rosa É venenosa, topo da coral Eu sinto o cheiro já da sabadinha Toco no carro, só deixo me apanhar Ai, 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 ai Doce Morena, vem me agasalhar Ai, 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 ai Morena minha, vem comigo ficar Ai, 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 ai Doce Morena, vem me agasalhar Ai, 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 ai Morena minha, vem comigo ficar Mulher gostosa que tem manga rosa É venenosa, topo da coral Eu sinto o cheiro já da sabadinha Toco no carro, só deixo me apanhar Ai, 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 ai Doce Morena, vem me agasalhar Ai, 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 ai Morena minha, vem comigo ficar Ai, 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 ai Doce Morena, vem me agasalhar Ai, 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 ai Morena minha, vem comigo ficar Música